Bom dia a todos. Quero agradecer a presença de todos os secretários e os vereadores aqui. É importante definir várias demandas em relação ao enfrentamento do coronavírus. Gostaria de iniciar uma exposição da Secretaria de Bem-Estar Social, das demandas sociais que estão sendo aplicadas no município aí, em relação ao atendimento. Nós estamos recebendo várias solicitações de dificuldades de acesso aos projetos sociais. Nesse momento, a gente gostaria de saber como é que está hoje a situação, tanto da Secretaria como do Fundo Solidariedade também. Bem, bom dia a todos. Agradecer o convite da Câmara Municipal para que nós possamos estar passando informações importantes, não só para os vereadores, mas também para a população. Eu acho que é um momento difícil, momento de desafio para todos nós. Ninguém tinha uma receita do bolo pronto. A gente vê, observa o que está acontecendo em outros países. A gente fica que está recido, não é? De poder estar, assim, observando uma situação que, no começo do ano, não é? Em janeiro, a gente fez os planejamentos, tudo, e nós nunca poderíamos imaginar que poderíamos, dali três meses, passar por essa situação. Bem, a Secretaria do Bem-Estar Social, que é o órgão gestor da Assistência Social no município, nós, prevendo as situações, nós já fomos correndo atrás de poder estar resolvendo a questão do idoso, a questão do deficiente, a questão da criança e adolescente, não é? E também, regando os CRAS, né? De mais informações e mais ocorrências, né? Que poderiam adivir com essa situação, tá? Agora, com relação à questão do idoso, tá? A gente tem os abrigos nas cidades, né? Que funcionam muito bem, tá? Vem atendendo, né? Eu posso citar aí Vila Vicentina, por exemplo, tá? Então, eles já atendem a demanda, a SBC, né? Da Sociedade Beneficente Cristã, também atende a sua demanda, quer dizer, só que nós chegamos num limite, não é? De ocupação, tá? Imediatamente, nós já fizemos as gestões depois disso, que já era uma coisa que estava na nossa previsão, inclusive, esse aumento do idoso, nós já tínhamos previsto o ano passado, não é? Então, nós fizemos uma contratação de mais uma associação, que é a Associação Enéas Carvalho de Aguiar, e fizemos uma proposta de ocupar 25 vagas no primeiro momento e mais 25 posteriormente, tá? O que que nós fizemos enquanto coronavida, tá? Então, a partir do dia 7 de abril, a entidade já começou a funcionar normalmente, tá? Isso já com funcionário treinado, equipe treinada, até porque você trabalhar com o ser humano, você não pode simplesmente abrir um serviço e jogar as pessoas lá dentro, tá? Então, nós fizemos toda uma gestão, né? De treinamento desse pessoal todo e, então, no dia 7 de abril, iniciou os trabalhos já de acolhimento, tá? É o que que nós fizemos no primeiro momento, tá? Nós pegamos todas aquelas pessoas que já estavam em quarentena, tá? Quarentena, eu digo assim, porque já pertencia à entidade anteriormente e começamos a fazer as transferências dessas pessoas nesse primeiro momento para poder ter a condições dos abrigos que estão mais aqui na cidade, poder estar atendendo essa demanda mais de imediato, à medida que foram surgindo os casos. Não obstante isso, e aí, agora sim, numa gestão emergencial, tá? Nós fizemos um projeto também de isolamento social, tá? Que são as pessoas que estão nas casas de passagem, tá? Seja mulheres, seja homens, tá? Para poder também implantar um serviço, acolher essas pessoas que estão em risco doentes, tá? Que têm alguma doença, tá? Até porque elas têm que ter uma situação de isolamento muito maior, tá? E em função da doença também, do coronavírus, né? E aí, a gente fez essa segregação maior para você não deixar as pessoas nos abrigos, embora idosos e vulneráveis, mas mais vulneráveis ainda, tá? Então, nós fizemos também um contrato de emergência, né? Para aumentar o número de pessoas em casa de passagem, tá? Por quê? Porque isso foi uma demanda que, assim, não é uma demanda que você pudesse qualificar antes, tá? É uma demanda de prevenção efetivamente, tá? Então, hoje, nós temos aí um convênio também, tá? Com meta de 15 vagas para casa de passagem, né? Principalmente para essas pessoas que poderiam já estar, por exemplo, tinham algumas pessoas no albergue noturno que são crônicas, tá? Então, crônicas assim, que eles vão toda noite dormir, vão lá toda noite desfruta disso e que não é aquela pessoa que é oriunda de vinda de outra cidade ou mesmo pessoas que são acolhidas pela abordagem no centro da cidade, que às vezes chegou também de outra cidade e tal, né? Então, nós abrimos essas 15 vagas para essas emergências, tá? Embora você tem também vagas de casa de passagem no albergue noturno hoje e bastante, tá? Bem, fizemos também um projeto de emergência como uma casa transitória de casa de passagem com a população de rua com o objetivo, aí sim, de atender a todos, tá? Inclusive, também a questão da mulher, né? E essa casa de passagem, tá? Com 20 vagas, é uma outra instituição, né? Que está tomando conta, mas também visando a população de rua. Por quê? E aí vem o questionamento, né? Da população e a gente também tem questionamento que vereadores, algumas pessoas procuram da própria sociedade. Nossa, aumentou o contingente da população na rua. Aumentou, tá? E eu posso, assim, em poucas palavras para não delongar muito, senão eu vou tomar o tempo total, porque a ciência social, se eu for explicar certinho, você vai ficar contente com aquilo que foi feito, triste pelo que está acontecendo e, assim, pensativo também do que possa acontecer, tá? Que é uma coisa imprevisível. Então, essas pessoas que estão na rua hoje, eles são oriundo, tá? Uma grande maioria deles, das penitenciárias, tá? Eu tenho que falar isso muito claro, porque uma população nova, nem o serviço de abordagem nosso conhece essas pessoas, tá? E que ficaram na rua. E ainda, com um agravante, né? Receberam 600 reais, tá? Então, teve alguns até que comprou uma barraquinha, colocou lá no Vitória Régia, outros também com outras verdades. E aí, outros com outras tendências também, que é, na verdade, assim, a questão de droga e bebida, tá? Isso não cessou, não cessou e não vai cessar ainda mais essa pessoa com dinheiro, tá? Uma outra agravante com relação a isso são as pessoas que nós já tínhamos conseguido de ir para casa, não é? Através do próprio serviço de abordagem, tinha condições de ficar na casa, a família tinha, receberam eles, tá? Mas aí, vem aquele caso, tá? Ele se inscreveu, ganhou 600 reais e essa gente, por 10 reais, 15 reais, eles abandonam o lar novamente e vão para a rua, porque é o melhor lugar, tá? Para eles, enquanto pessoas consumidoras de drogas e bebidas, tá? Que é a grande maioria. O público nosso, de idoso, esses que estão, que procuram o serviço das séries, né? Que atende a população de rua, né? Essas pessoas, elas foram, elas estão acolhidas, né? No Centro POP, com muita propriedade, inclusive, os técnicos de lá muito preparados, né? Para fazer esse atendimento. Esse contingente de fora, ele não se, ele não vai até o Centro POP, tá? E se ele vai, ele vai e fica um dia lá, ele vê que tem algumas cobranças, tá? E aí, ele não vai mais. Aí, nós tiramos a cobrança, tá? Para ver se ele ia até lá. O que que seria no Centro POP? Olha, você pode ir lá, só lavar sua roupa e ir embora, você vai ganhar um vale alimentação, tá? Você vai ganhar também um vale alimentação à noite, se precisar, tá? Mas, assim, eles não são propensos a isso, tá? Eles querem ficar mesmo na cidade, eles querem ficar aí soltos pelas ruas, porque já são pessoas acostumadas a isso. A gente só lamenta que nós não pudemos lá ter um botãozinho para cercear aqueles que já estavam na casa da família e, se ele não tivesse esse dinheiro, ele não buscava também a rua, tá? Bem, com relação a isso, então, nós montamos esse serviço justamente de emergencial. Agora, com relação aos CRAs e ao atendimento do PAS, tá? Nós continuamos com o nosso atendimento, normal, né? E incrementamos esses atendimentos já no primeiro mês, no final de março, nós já incrementamos, nós distribuímos a base de 1.050, sexta básica mensal, começamos a atender a 1.500, tá? E agora, com o advindo do coronavírus, né? Nós estamos... Isso, gente, olha, é apartado da questão coronavírus, tá? Nada a ver com o projeto coronavírus. A única coisa que eu, como secretário, né? responsável, como entrou algumas pessoas que não é público só da assistência social, tá? Ou era público da assistência social, mas não precisava receber uma cesta básica, não precisava receber algum incremento de kit de higiene, essas coisas, tá? Porque o kit de higiene nosso tem desde escova de dente e tal, tem todo um aparato de situações, tá? E que, tecnicamente, eles são colocados para receber isso, tá? Então, o que eu estou falando é, enquanto SEBS, projeto, CRAS, tá? Esse mês de abril, nós incrementamos também, tá? Para o mês de maio agora, nós já no início do mês, nós não vamos atender essa 1.050, tá? Nós já pusemos mais 375 cestas a mais e estamos comprando, tá? Cerca de um pouco mais de 9.000 cestas, tá? É para vocês verem assim, que não é fruto de doação, tá? É fruto de planejamento da Secretaria do Bem-Estar Social, que nós podemos estar distribuindo isso para essas famílias. Não obstante isso, eu também gostaria de esclarecer, só para a gente pôr na cabeça da gente, assim, esse público nosso, Bolsa Família, né? Hoje nós estamos com cerca de... Eu vou arredondar, tá? 10 mil famílias que recebem o Bolsa Família, tá? Essas famílias também, o próprio governo fez uma distribuição de renda, tá? Desses auxílios que foram preconizados. Ao invés de ele dar o Bolsa Família, ele deu 600 reais para essas famílias também. É um plus para essas pessoas que estavam vivendo com 135, 250, 300. E a gente sabe que algumas famílias recebiam muito mais que isso, tá? 800, 850, tá? Então, foi dado esse incremento, tá? Quem recebia mais que 600, continuou recebendo esses 600, 700, 800, tá? E foi colocado isso. E também teve um plus, algumas famílias, que a mãe era o cabeça de casal e tal, que receberam o dobro disso, tá? 1.200 reais. Então, eu vejo assim, ó, assistência social, ela tem feito e ela é concebida, ela não é uma política de governo, não é uma política pessoal de alguém, tá? E os profissionais, eles são treinados como tal, tá? Para atender essas demandas sociais em todos os seus aspectos, tá? Seja na questão de sair dessa situação, tá? Que a gente tem não só os programas educativos, nós temos os programas também de geração de renda, temos alguns programas na área de profissionalização, tá? Então, a gestão da assistência social, eu estou falando isso porque ontem, né? E eu tenho ouvido no cotidiano que todas as demandas hoje é o CRAS que tem, ou é a SEBS que tem o problema. Não. A SEBS continua com a sua atuação, tá? Tivemos que cessar alguns cursos, tivemos que cessar algumas coisas temporariamente, e isso nós fizemos por força da situação, tá? E essas pessoas também que encerrou isso, encerrou aquilo e tal, eles também não ficaram desprotegidos, tá? Esses fluxos de cesta básica dos CRAS têm sido distribuídos por um programa de apoio social que a gente chama PAS, tá? têm sido distribuídos a essas pessoas também. Independentemente de estar no Bolsa Família, receber ajuda governamental, tudo. Então, o que eu classifico, tá? É que o coronavida, não é? Ele foi criado para esse plus dessas pessoas que mal sabiam que um dia ia precisar da assistência social, tá? E aí você fala, não, mas e na assistência social? Todos vão receber? Olha, se partir desse pressuposto, sim. Partiu do pressuposto que o membro da família era uma pessoa informal. Ele já vai com o coronavida também, tá? Também. O que eu fiz também, para que não haja superposição aí de alguém receber duas ou três cestas, que existe, assim, um contingente de pessoas que é especialista nisso, tá? Conseguiu alguém receber três cestas básicas ou duas? Olha, não é um público grande, mas teve gente que conseguiu, tá? Isso eu tenho que afirmar com muita propriedade, porque você não tem jeito de você ir na casa da pessoa naquela hora, tá? Existe lá famílias que estão no endereço só, e às vezes tem três famílias, você não pode, no primeiro momento, cortar isso, tá? E você tem também algumas coisas que essas pessoas são, assim, criativas, tá? Eu vou usar esse termo que acho que é mais cabível, para poder ter acesso a esse serviço. Eu posso dizer também que nós estamos atendendo os usuários, inclusive os idosos, né? Com alimentação e cesta, tá? No projeto Cras, SEBES, tá? E assistência social. Fora o Corona Vida, que depois a Lázara vai poder falar com muita propriedade. Eu posso dizer, olha, eu tenho muito mais coisas para dizer, mas, assim, programa Bom Prato, tá? Que nós hoje distribuímos 1.300 refeições, tá? Por dia. Nós temos os cafés da manhã também do Bom Prato. Não é só o Bom Prato, nós temos também um serviço, né? lá no Ferradura Mirim, que distribuímos o sistema Bom Prato também, tá? Nós aumentamos lá também de 200 para 300 refeições, tá? Eu estou sendo muito sucinto, gente, e às vezes até misturando um pouco as coisas, para ser mais breve, tá? Porque se eu for relatar item a item, eu vou tomar o espaço de todos aqui, tá? Mas eu fico depois à disposição para as perguntas, né? E dizer que eu, inclusive, eu aproveito a oportunidade para agradecer a todos os profissionais do CRAS, tá? São pessoas que estão assim, tiveram que mudar a sua cabeça, mudar o seu pensamento. É a mesma coisa aquele médico que trata só da questão de quebrou o braço, tal, e agora tem que tratar também do coronavírus por causa das demandas vieram, tal. Tem que ter um treinamento, tem que ter isso. E isso, a nossa diretora lá, ela fez isso com muita propriedade, tá? Pegou todas as pessoas do CRAS, fez o treinamento. Tivemos dificuldades no primeiro momento? Tivemos. Até porque o próprio layout do CRAS, o próprio sistema, o jeito da construção, que o CRAS só tem, acho que um ou dois que são construídos pela SEB. Só os demais são tudo ou cedido, ou alugado, tá? E adaptado. E nem sempre você, às vezes, a porta do CRAS é a porta da rua. Então, nós tivemos que improvisar algumas coisas que isso foi acontecendo com a carruagem andando, tá? Então, eu agradeço a todos os profissionais, quer seja o assistente social, os psicólogos, o pessoal de apoio, tá? Inclusive, as serventes de limpeza, né? Que vendo, olha, eu tenho mais de 60 anos, ou eu tenho já 72 anos. Vamos concluir, então, para a gente... Então, é nesse sentido, tá? Que eu gostaria também de frisar isso para que a gente não possa, assim, estar depositando no CRAS toda essa questão. Em relação a coronavírus, tá? Eu vou cortar algumas coisas, porque eu falei do contrato e tal. Se eu for falar de outras situações, eu acho que eu vou demorar muito, tá? E dar abordagem social também. Então, olha, com tudo isso que eu disse, né? E essa questão também dos atendimentos, o coronavírus, então, nós hoje estamos, assim, como um apoio, tá? No programa, tá? Esse apoio, ele foi crescendo, porque você... O coronavírus, quando foi criado, a gente também não tem essa esperança de aumento, não é? De todas essas demandas aí, tá? Então, o que nós estamos hoje, tá? E todo mundo sofrendo, tá? Eu tenho assistente social que ficou... Fica até 10 horas da noite para poder acertar. Nós estamos aí inserindo um programa, tá? Que foi também criado a partir da gente sentir isso, tá? Porque as pessoas de fora que estão... Mesmo os usuários todos, eles pensam que a gente tem uma estrutura aqui de primeiro mundo, tá? E isso, tá? No termos da prefeitura. Se tivesse isso, o problema seria resolvido lá no início, tá? E, como eu disse, é uma coisa assim, é um desafio novo, que todos nós temos que empreender, né? Esforços, tá? E que isso não seja também... Nós não seremos, assim, vitimados, né? Por uma situação que nós não tínhamos nem sequer ideia de como isso poderia virar, tá? A gente agradece, secretário... O governo federal... O governo federal... Só explicar isso também. A partir do governo federal, nós recebemos também, logo no início da pandemia, tá? Uma questão que transformou a secretaria em serviço essencial, que até então não era, tá? Então, é nesse sentido, mas eu fico à disposição para as perguntas. Eu gostaria de saber, antes de iniciar a passar para outra secretaria, se o secretário de... A comissão de economia ou de obras gostaria de fazer alguma colocação ou já podemos passar para outra apresentação de base? Da minha parte, pode passar, viu, Sando? Vamos onde? Vamos passar as apresentações e a gente faz a rodada de perguntas. Da minha também, Sando? Secretaria de Educação, portanto, ou a do meio ambiente, no caso, que está conduzindo a questão, a próxima secretaria, portanto. Bom dia a todos e a todas. Eu estou como integrante do Conselho de Crise, dedicado pelo prefeito para atuar no Conselho de Crise e fornecer suporte, né? E fornecer um apoio à questão da assistência social. A minha atividade nesse ramo aí, eu vou coordenar as ações, porque são várias ações. Como disse o Carlão, temos a SEBS, temos os CRAs, temos o Corona Vida, tem a Educação, distribuindo, fazendo assistência social e nós fazemos a ligação de tudo isso. Só para ter uma ideia, vou ser bem rápido, mesmo resumir bastante, depois estou aberto às discussões. a questão do Corona Vida, que talvez seja o ponto principal, que os outros programas estão funcionando de acordo com o que já funcionavam ou estão funcionando de uma forma bem acertada. O Corona Vida, na verdade, ele é coordenado pelo doutor Enilson Comono, que é um promotor que cuida também da área de saúde. Hoje, hoje, inclusive, às 18 horas, nós temos uma reunião para definir mais detalhes. Mas o que estava acontecendo, que é talvez a questão mais séria da nossa conversa, seria a demora e entrega. O que estava acontecendo? É que nós não tínhamos um programa eletrônico para fazer listagens. Essa é bem sucinta mesmo. Essa lista era feita na mão. A lazinha coordenava isso aí e era feito tudo na mão. E era muito difícil mesmo fazer essa lista sem repetições, sem erros de endereço. Mas hoje, hoje já está funcionando a lista eletrônica com mais de 5 mil nomes nós temos. E nós vamos implantar essa lista. O promotor Enilson vai começar a entregar, ele tem os voluntários dele, ele vai começar a entregar, ele já garantiu que ele consegue entregar o quanto a gente entregar para ele, de nomes, cerca de mil pessoas. Então, nós vamos, a partir de agora, zerar essa lista de atendimentos. Inclusive, essas 10 mil cestas que vieram do Tausti já estão sendo entregues, já está lá na Recinto Melo Moraes, que estão armazenadas lá. Mas, essa semana, eu garanto para todos que nós já vamos começar a zerar e já, talvez, já começar a segunda fase de entrega. Então, esse ponto aí nós estamos acompanhando, estamos tendo reuniões constantes com o promotor e hoje à tarde teremos outra para definir mais detalhes. Estou à disposição de todos. Para a questão do que foi entregue da merenda, da CIT da merenda e mais a questão do trabalho educacional que vai ter agora de forma virtual. Olá a todos. Eu preparei somente três slides para facilitar a apresentação para que vocês tenham um panorama daquilo que foi feito pela Secretaria da Educação aqui no Recinto. O primeiro slide tem que ter frequência aí para puxar para o próximo slide. Isso. Então, vamos lá. Nós colocamos aí, nós distribuímos 5 mil quatrocentos de paquitos de alimentação. E a entrega foi feita casa a casa. Nossa régua para decidir quem receberia esses kits de alimentação escolar foi o programa Bolsa Família aliado a ter filhos matriculados nas escolas públicas do município. E aqui, quando falamos de escolas públicas, são as escolas públicas municipais, as estaduais e as entidades conveniadas. por que as escolas públicas municipais e estaduais? Porque estes primeiros kits, estes 5.430 kits, eles foram montados aqui na Secretaria da Educação usando os insumos que estavam nas dispensas das unidades escolares, quer sejam do município ou do estado. Nós chegamos nesse montante de cestas que eram necessários a ser distribuídos. Nós também usamos aí o estoque necessário que tínhamos no almoxarifado da Secretaria Municipal da Educação. Agora, para o mês de maio, nós fizemos a aquisição de 6.500 cestas básicas, o processo de aquisição dessas cestas está em finalização. Agora, dia 28, é para sair o empenho para o pagamento desse serviço e, a partir disso, da emissão do empenho, o fornecedor terá 15 dias, deixa eu confirmar aqui, terá até o dia 13 de maio para fazer entrega dessas 6.500 cestas e nós usaremos a mesma logística de distribuição, utilizando os ônibus do transporte escolar, tendo em vista que nós não estamos fazendo, entregando cestas como forma de assistência social, mas nós estamos entregando cestas para os alunos. Portanto, a justificativa para a utilização do transporte escolar é que estamos fazendo um serviço em benefício dos alunos matriculados no sistema municipal de ensino. Também temos a possibilidade de usar, através da verba do CUNAI, a aquisição de alimentos para serem também distribuídos a todos os alunos e essa orientação ela chegou depois da distribuição desses kits primeiros, desses 5.430, e também do início do processo de aquisição dessas cestas básicas. O governo federal mandou esse documento do PNAE dizendo que nós podemos utilizar esses insumos comprados com recursos vindos do governo federal para distribuir essa alimentação aos alunos, tendo em vista que eles estariam nas escolas consumindo esse alimento. É um recurso que nós ainda não estamos precisando utilizar, mas ontem nós demos início a processos licitatórios novos para que possamos adquirir insumos pensando ou prevendo que no mês de junho deve ser necessário ainda a distribuição dessa alimentação. Então, vai no próximo slide, por favor. Em relação à alimentação, era aquilo que tínhamos para expor neste momento. Agora, nós vamos apresentar a questão pedagógica da Secretaria da Educação. Nós retomamos o ano letivo, conforme o decreto publicado no dia 22, nos dias 23, no dia 23 de abril foi a retomada do nosso ano letivo para que nós possamos dar cumprimento às 800 horas obrigatórias dentro do período letivo. Os dias 23 e 24 foram utilizados para replanejamento das atividades, das ações pedagógicas a serem implementadas no dia 27 que começou ontem, porque é um mundo novo para a educação. É um modelo de educação remota, educação à distância, que precisava ter uma organização, uma vertente diferente da forma como fazer chegar essas atividades diferenciadas no sentido de que não está havendo a interação presencial entre o professor e o aluno. Portanto, a elaboração dessas atividades requeria um novo formato, um novo jeito de fazer. No dia de ontem, dia 27, essas atividades foram postadas na página da Prefeitura, na aba da Secretaria da Educação, atividades à distância, e ali tem as páginas de cada uma das unidades escolares, os diferentes componentes curriculares, e as famílias têm a opção, se tiver acesso, à internet, acessar a página, conseguir imprimir, faça a sua impressão, e o filho realiza a atividade. Aquela família que não tem essa facilidade de acesso à internet, pode ir até a unidade escolar, fazer a retirada de material impresso, e nós pedimos e orientamos para que eles fizessem um agendamento prévio isso, dessa situação, e que fossem até as escolas somente às terças e quintas-feiras para evitar aglomeração. No dia de ontem, nós já tivemos uma movimentação intensa de telefonemas nas unidades escolares, mostrando que as famílias estão realmente interessadas em buscar essas atividades para que os seus filhos possam dar continuidade aos estudos, mesmo de forma remota, e que neste momento são atividades de retomada de conteúdos, porque não é uma videoaula, é uma proposição de atividade baseada naquilo que já foi estudado no mês e meio que eles tiveram aula, tá? No próximo slide, aparece aí a situação de orientação da família a ir até a escola mais próxima, porque é a escola mais próxima, porque as atividades estão colocadas em rede, então a família que tem uma unidade escolar, seja de educação infantil ou de ensino fundamental perto de sua casa, ele faz o agendamento, diz qual é a atividade que ele precisa, de qual ano, de qual escola, vai até a escola no dia e horário marcado e pega essa atividade, tá? As atividades deverão ser arquivadas pelas famílias para que quando retomada da aula presidencial, essas atividades sejam entregues aos professores para que possa ter o professor ter contato com o desenvolvimento desse aluno, se ele demonstra apropriação do conhecimento e possa aí ser computado a questão das 800 horas de ano letivo. Da educação era isso que nós tínhamos para apresentar. Se você quer alguém que quiser fazer pergunta, estou à disposição. de solidariedade, portanto, Lázio, então, portanto, com a exposição do trabalho. Bom dia a todos, bom dia, senhores vereadores. Bom, eu vou fazer um breve relato das ações do fundo e por que que a gente chegou até aqui. Bom, primeiro é importante que todos saibam que o Fundo Social de Solidariedade, ele é presidido por mim, que sou esposa do prefeito, na verdade, preciso falar isso, porque teve um problema aí por conta daquela matéria que saiu no JC. O Fundo Social de Solidariedade, nesse decorrer de três anos e quatro meses, ele vem fazendo as ações sociais no município, ele não começou o trabalho agora por conta da pandemia, isso eu acho que todos sabem, e o Fundo Social de Solidariedade, ele é presidido por mim por força de lei. Bom, o fundo, como todos vocês sabem, a gente sempre, sempre trabalhou com ações de sociais na cidade, com geração de renda, inclusive ajudando algumas famílias pontuais, porque a função do fundo é mesmo o trabalho de geração de renda, e tem uma palavrinha lá na missão do fundo, que quando eu li a lei, eu até assustei, porque a missão do fundo seria trabalhar em missão, em catástrofes, em missões extremamente complicadas, e eu achei que nunca na minha vida eu iria trabalhar dessa forma. e por isso que quando eu assumi a presidência do fundo, que hoje nós temos um conselho, da qual é um conselho deliberativo, composto por várias pessoas da sociedade, eu sempre falava isso, graças a Deus que os nossos projetos são projetos de geração de renda e ajudas pontuais, porque a gente nunca vai trabalhar numa catástrofe, e infelizmente nós estamos nos vendo no meio dessa catástrofe. Bom, é importante relatar o seguinte, o Fundo Social de Solidariedade, ele, quando aconteceu tudo isso que é novo para todo mundo, não só para a Bauru, porque foi a Bauru que criou o vírus, ele é mundial, na verdade, eu já corri junto com o pessoal do conselho para a gente montar uma campanha de arrecadação de alimentos, porque a gente já teria que correr para atender pessoas que a gente saberia que ia entrar nesse sistema. Formatando a campanha, o meu marido Gazeta disse o seguinte, Lázinha, a doutora Enilson me procurou, ele está com uma ideia de montar uma campanha para atender as famílias que são acamadas, porque ele trabalha na área da saúde, e aí ele levaria para essas famílias kit higiene, kit alimentação e também o kit limpeza. Aí eu conversei com o doutor Enilson, nem conhecia pessoalmente, não tinha contato, etc., fiz o contato com ele e disse o seguinte, doutor Enilson, a nossa campanha, ela não tem, a gente não tem condições de atender só as famílias acamadas, que a educação, que a saúde trabalha, que o promotor acompanha, etc. Aí ele falou assim, ótimo, então a gente vai juntar esforços e vamos fazer uma campanha grande, que é a campanha Coronaví. Primeiro, eu preciso deixar muito claro aqui, se não fosse o doutor Enilson com a SOS Terra e os voluntários dele, a gente não teria conseguido, eu acho que nem metade daquilo que nós já fizemos. E se nós não tivéssemos o aporte dos CRAS, muito menos. O fundo não tem estrutura. O CRAS já trabalha com a estrutura deles. O CRAS conhece as famílias só pelos nomes. Ela sabe o nome do filho, ela sabe o nome de todos, inclusive se a família tem cachorro ou não. Então, para fazer o trabalho que o CRAS faz no dia a dia e sempre fez, não precisa de grande tecnologia. Então, as meninas já trabalham nos oito CRAS já trabalhavam um dia a dia e, de repente, nós nos vimos no meio de uma pandemia e tendo que atender um público que nunca precisou da assistência. É aquele pessoal que sempre trabalhou honestamente, é aquele pessoal que trabalhava para levar o sustento da família e hoje está em casa. Hoje ele está no isolamento social por não estar nas linhas de frente de trabalho, por a dona de casa pedindo para que eles ficassem em casa, para que a faxineira não pode fazer as suas diárias como vinha fazendo, a manicure, o cabeleireiro, etc. Um pool de pessoas que trabalhavam honestamente para garantir o sustento da família se viram em meio a essa pandemia que é nova para todo mundo e começaram a recorrer ao CRAS para fazer as inscrições. Por que o CRAS para fazer a inscrição? Quando nós fizemos a reunião com a doutora Nilson, a gente recorreu ao Carlos da SEBS, porque a SEBS que dá apoio e todas as meninas que dão apoio do fundo, porque o fundo não tem estrutura física e não tem estrutura de funcionários, nós recorremos ao CRAS para que as pessoas fossem buscar, passassem as informações para o CRAS para que lá ficasse devidamente registrado. O fundo não tem essa condição, a prefeitura não tem, não tem condição de ser uma outra, um outro local sem ser o CRAS. Aí abriram-se as portas do CRAS, nós fizemos um banner, a equipe de comunicação da prefeitura preparou um banner que eu acho que vocês devem conhecer, que lá estão todos os telefones dos territórios de CRAS e lá estão os três primeiros números que a SEBS abriu também para atendimento. Bom, mediante a isso, eu, Lazinha, comecei a correr junto com a prefeitura e junto com o doutor Enilson buscar doações. E, graças a Deus, a nossa cidade, a nossa região é muito solidária. E a gente espera que, eu sei que isso vai diminuir lá na frente, porque quem ajudou hoje talvez não consiga ajudar mais, mas a gente espera que a gente consiga ainda mais, porque a gente sabe que isso vai ter começo, meio e fim, que as pessoas que entraram nesse sistema também tem começo, meio e fim, porém, a gente vai demorar um pouquinho para sair disso. Aí, houve as inscrições dos CRAS. Foi um boom de pessoas, como foi um boom de pessoas em todos os lugares de ligação. Inclusive, esses R$ 600 do governo eu só ouço dizer que está tudo congestionado e está mesmo, porque foi novo para todo mundo. a gente sabe que as pessoas, assim que nós divulgamos que nós estaríamos fazendo a inscrição do CRAS, talvez essa pessoa nem estaria precisando naquele momento, mas começou a entrar em desespero porque ela parou de trabalhar. Bom, nesse contexto todo, nós recebemos em torno, hoje tem, em torno de 3 mil pessoas ainda para ser atendidas e nós já atendemos casa a casa, casa a casa. É importante que todos saibam porque a proposta do Coronavida é que as pessoas fiquem em casa, é que as pessoas não circulem e que recebam em casa com segurança por conta da pandemia. Eu poderia muito bem pegar as cestas, colocar no CRAS e o pessoal ir lá e incluir o CRAS para buscar as cestas, mas não é essa a proposta. Porque se nós fizermos isso, nós vamos estar trazendo problema para a nossa saúde local, pessoas vão ser contaminadas tentando garantir uma cesta básica. Então, a proposta do Coronavida é exatamente essa, é que nós pegamos a cesta para esse público que entrou agora, não é o público do Paz, não é aquele público que a assistência social já atendia, é um público novo que entrou no sistema agora, voltando a dizer que ele tem, que a gente espera que ele tenha começo do mês e fim. Então, nós já atendemos, iniciamos os atendimentos em 24 de março e até ontem foram atendidas 2.282 cestas casa a casa em 154 bairros do nosso município. É importante eu também dizer, porque o Carlos disse aí que ela se organiza a lista, não, eu não organizo a lista, eu recebo a lista com os nomes, com os endereços dos CRAS, eu apenas coloco dentro de uma logística de distribuição. As listas já vêm prontas para eu colocar ordem de bairro e ordem de rua, porque como nós temos oito CRAS e temas sérios, as listas vêm de todos os bairros, eu não posso pegar essa lista de todos os bairros e jogar na mão dos voluntários, porque eles precisam ter também uma logística de distribuição, porque nós estamos trabalhando com recursos voluntários, com pessoas, usando combustível também de voluntários, e a gente precisa ter uma organização para que esses voluntários pudessem levar as cestas. Eu fiquei nesses últimos 30 dias, todos os dias da semana, inclusive domingo, porque na segunda-feira, domingo, os voluntários param, na segunda-feira eles iniciam, colocando planilhas, juntando os bairros e juntando as ruas para que as pessoas, para que os voluntários que são em torno de 50 até agora, pudessem fazer a entrega. Aí as pessoas falam assim, ah, porque teve publicidade. É óbvio que às vezes acontece. Sim, primeiro que eu sou humana, eu não sou computadora, infelizmente, gostaria de ser, mas não sou. Nós já fizemos a entrega em 150 bairros, imagine a logística de fazer isso no Excel para juntar todos esses bairros e juntar todas essas ruas e que não tenha uma repetição na primeira lista que foi atendida e que lá na vigésima terceira não tenha repetição. E por incrível que pareça, eu não estou criticando, eu não estou criticando. As pessoas, quando ligam no CRAS, elas colocam o nome dela, o nome do marido, o nome da filha, o nome da mãe, que geralmente moram juntos. então, quando a gente vai passar o filtro, demora ainda mais porque essas pessoas, elas pedem em vários nomes e ainda pedem em várias fontes, fontes em termos, divulgadas. E todas as listas que chegaram até nós e não passaram para o CRAS, é bom eu deixar muito claro que eu avisei o CRAS, foram colocadas no sistema e todas as listas foram aderidas. aí você vai falar assim, ah, Lazinha, mas faz um mês que tem pessoas que atenderam, que ligaram e ainda não foram, ixi, peraí, tem gente me ligando, infelizmente acontecem essas coisas, não sei quem é, e até agora não foram atendidas. Bom, é importante ressaltar que se as pessoas não foram atendidas, é, algum, ah, meu Deus, desculpa, gente, tem alguém me ligando. Tem alguém me ligando, eu não sei se está cortando aí a apresentação. Se as pessoas não estão sendo atendidas, eu acho que nós não teríamos entregues ainda 2.800, 2.200 setas casa-a-casa. É um trabalho de guerra, é um trabalho extremamente difícil, porque nós estamos atendendo a cidade inteira. Então, eu só queria deixar aqui o seguinte, 2.282 cestas em 150 bairros atendidos. Esses 150 bairros, eles estão em alguns locais mais, 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 que foram de mais vulnerabilidade social. Vou dizer para vocês, 1.170 cestas foram entregues em 10 bairros com acima de 50 atendimentos nesses bairros. Ferradura Mirim foram 153 casas, atendimentos casa-a-casa. Jardim Nisseia, 201 atendimentos casa-a-casa, e isso não foi num único dia. Isso foram nesses 24 até ontem, há mais de 30 dias atendendo. Por que que não foi tudo no liceio, depois foi tudo no ferraduro, depois foi tudo na pousada? Porque, até então, nós não tínhamos ainda esse sistema de TI para a gente estar trabalhando de forma mais tecnológica, na verdade. Porque, até então, era novo para todo mundo e os casos não precisam ter essa tecnologia para trabalhar assistente. Jaraguá, 146 famílias. A Imoréz, que pega ali o acidente. Oi? Tem alguém falando? Não, só para concluir para a gente abrir para os questionamentos. Não, eu preciso fazer os 10 bairros mais atendidos, é importante que todos saibam, que são onde são as moções de vulnerabilidade. Pousada 1 e 2, 113 atendimentos. A Imoréz, 197. Santa Cândida, 111. Jardim Vitória, que é lá na Valterbelian, lá embaixo, 58 famílias atendidas casa a casa. Essa eu fiz questão, inclusive, de pedir para uma família que eu atendia lá levantar o nome de todos para ver se estava correto. Isso, sabe. Fortunato, 77. Santa Edivir, 57. E a favela do Jardim Europa, todinha, 97. Aí tem outro lá, é parte das nações, porque eu não tenho nem como falar isso, senão nós vamos ficar aqui o dia inteiro. Aí tem os bairros que tiveram mais de 30, 50 atendimentos. Foram nesses bairros 357 cestas. 25 bairros que teve atendimentos menor que 10. 25 bairros. Não, 110 bairros que teve atendimentos menor que 10. e 25 bairros abaixo de 10 a 29 famílias. Tem gente me chamando lá no portão agora. Ai, meu Deus. Live é isso, gente. Parcerias com o Ministério Público que todos sabem. Teve problema e demora na entrega? Teve. E, nossa, eu queria relatar os outros projetos que a gente está pretendendo implantar por conta do coronavírus. Gente, eu posso atender o portão? O portê está gritando lá. Bom, a gente gostaria desse momento, então, o secretário se gostaria de fazer alguma colocação ou nós podemos abrir? Não, você quer que eu termine de falar quais são os nossos futuros ou não? concluir para a gente rapidinho, por favor. Ai, desculpa, gente, tocou o porteiro, o like é isso, não tem jeito. Então, Sandra, olha só, nós temos, graças a Deus, muitos alimentos para receber, todos sabem, nós recebemos uma grande doação do Tausty, o Tausty ajudou muito, mas não só o Tausty, eu tenho uma relação enorme, que eu posso até passar para vocês, de várias doações, não só de cesta, eu quero dizer o seguinte, o fundo está, pelo menos uns dois meses preparado para atender essas cinco mil famílias, porque nós já atendemos duas, tem mais três analistas, e eu preciso dizer para vocês, pessoal, é duro, o pessoal reclama, reclama para vocês, reclama para mim, reclama no gabinete, reclama na imprensa, em todo local. Infelizmente, esse tipo de logística, de entrega casa a casa, não dá para a pessoa pedir para a gente entregar amanhã. então, assim, eu peço que quando as pessoas forem abordadas, anotem o nome e justifiquem para eles, que é uma coisa nova para todo mundo, nós estamos nos matando para fazer essas entregas, a gente, assim, nós não temos mais vida, o pessoal dos voluntários não tem mais vida, é um trabalho de guerra que nós estamos fazendo, então, assim, se ele fez o pedido, ele vai receber, se chegou uma lista até nós, ele vai receber, então, eu peço para que as pessoas tenham um pouco de paciência, porque está difícil para todo mundo, é uma coisa nova para todo mundo, o que nos conforta é que nós temos alimento para atender para todo mundo, nós não vamos deixar as pessoas sem atender, e ninguém está fazendo filtro de nada, os voluntários falam para mim, ah, eu fui em uma casa, lá tem um carrão, eu falei para vocês, não sabem o que tem dentro da casa da pessoa, ela pode ter um carrão, ela não está conseguindo trabalhar, porque ela era uma manicure, e hoje ela está precisando de ser, ninguém tem uma obrigação de direito para entrar na porta das casas das pessoas, e por isso que os CRAS estão fazendo hoje, as inscrições estão sendo feitas do CRAS, porque o CRAS consegue pegar algumas informações dessas pessoas, mas nenhum de nós, nenhum de nós, e nenhum voluntário do doutor Enilson, longe disso, eles não questionam as pessoas que estão fazendo entrega, tem gente reclamando, tem gente que põe três, quatro nomes na mesma lista, tem pessoas, infelizmente, igual aconteceu uma senhora que nós atendemos, e outras pessoas voluntárias da nossa cidade atendendo, ela estava atendendo as coisas, tem, o que nós vamos fazer? A gente vai continuar atendendo as pessoas, bom, então, para os próximos meses que a gente acredita que não vai parar aí, nós temos alimentos para correr uma segunda rodada nesses atendimentos, que essa semana, graças a Deus, com o tempo, graças ao doutor Enilson, e graças a todos os seus voluntários que estão fazendo isso, com sangue, nós vamos conseguir fazer uma outra rodada e atender a todos, e ontem eu também falei com o Gazeta que a TVT nos procurou, a TVT vai estar junto com a gente, e a hora que a gente precisar estartar uma campanha para buscar mais alimentos e donativos para ajudar essas pessoas, eles estarão junto com a gente. A gente agradece. Tá. A gente agradece, vamos abrir agora para a... Eu gostaria de estar aberto, então, para os vereadores se façam alguma pergunta, questionamento. Para as comissões. Sandro, eu posso perguntar, é o Manelo Osila. Sim. Então, eu gostaria, primeiro eu queria agradecer aí a participação, né, do Coronel Ayrton, enfim, do Everson, do Carlão, da Lazinha, enfim, a gente tem até conversado em algumas oportunidades, pelo telefone, pelo WhatsApp, e tem tido respostas, ao menos. Eu queria, inicialmente, apenas, apenas, e acredito que isso deva ser resolvido, né, mas eu já sugeri isso ao Carlão, né, durante esse final de semana, sugeri isso na tribuna, porque eu fiquei incomodado, né, quando a Lazinha, e quando teve uma matéria no jornal, onde foi pontuado, até pela própria Lazinha, que precisaria de voluntários para fazer a entrega das cestas básicas. não tem dúvida de que o Coronavida está fazendo um belo trabalho, o apoio da associação do doutor Enilson é sensacional, não só nesse trabalho, como outros que eu já tenho histórico, referência de que eles fizeram pelo Brasil todo, então, aqui o nosso agradecimento ao doutor Enilson e toda a equipe que tem trabalhado, mas me preocupou quando a Lazinha falou, precisamos de voluntários para fazer as entregas de cesta básica. Nós temos, a Prefeitura já tem condição de fazer os investimentos necessários, inclusive isentos de licitação, nós temos os taxistas passando necessidade, os motoristas de aplicativo passando necessidade, transportadoras passando necessidade na nossa cidade e as pessoas passando fome por falta de voluntários para fazer a entrega. Além disso, o sindicato dos taxistas já se colocou à disposição juntamente com os taxistas para fazer trabalhos, mesmo com toda dificuldade, de maneira voluntária. Eu acho que a gente tem alternativas, eu fiquei incomodado porque os nossos telefones não param, pessoas que precisam de cesta básica e estão passando fome há mais de cinco dias sem a entrega, não é por culpa do voluntário, é por uma falta de iniciativa, de busca de alternativas nossas, porque, conforme eu disse, talvez tenha toda essa logística à disposição, além do voluntariado. Então, isso fica a sugestão, já sugeri isso ao Carlão, que se, por voluntariado, a gente não conseguir chegar aos 150 bairros de maneira única em um dia, dois dias, três dias, talvez tenha essa logística alternativa para fazer. Então, fica a minha observação aqui e registrado aquilo que eu tenho me posicionado. Eu gostaria de saber, e para a gente já seguir para as perguntas, pode ser para o Carlão, que deve estar centralizando essas informações, primeiro, o critério de distribuição da cesta básica para as famílias, ele é considerado, considerado a quantidade de pessoas que existe em cada casa, por quê? Tem famílias com oito pessoas e tem famílias com duas pessoas precisando, e oito pessoas não consomem a mesma coisa que duas pessoas, isso é importante, e a gente tem visto que está chegando a mesma quantidade de alimentos para todas as famílias. Essa é uma pergunta, já adianto a outra também, que é o seguinte, o retorno das famílias, a Lazinha expôs aí que tem quase cinco mil, cinco mil famílias com a necessidade de auxílio neste momento. essas famílias e essa cesta que está sendo entregue vai durar alguns dias. Como que vai ser a distribuição da segunda rodada para essas famílias? A SEBS por iniciativa própria vai fazer uma segunda rodada, qual que é o critério considerado para isso? Ou as pessoas novamente precisam entrar em contato com os telefones do CRAS para fazer uma nova inserção de necessidade na lista? Essa é uma das dúvidas. E a outra que eu queria já colocar e aproveitar, o Carlão já deve estar anotando aí, eu fico feliz de que haja um sistema único de centralização, inclusive para fazer essa distribuição de logísticas nestas. Fica aqui a minha sugestão porque não só a SEBS através do CRAS faz a entrega de cesta básica, mas tem instituições de caridade na nossa cidade que faz entrega frequente de cesta básica e atende as famílias. Se, por exemplo, é os vicentinos que fazem entregas mensalmente a todas as famílias. Essas pessoas e essas famílias que estão sendo atendidas pelos vicentinos, por outras instituições igrejas é que também essa rotina elas podem estar também sendo assistida pelo CRAS de maneira distinta e sem a comunicação. Então, esse sistema que está sendo confeccionado pela tecnologia da prefeitura para centralizar e fazer a logística de distribuição das cestas, talvez haja aí uma oportunidade de resolver um problema que persiste atentos de ser um sistema único de cadastro de distribuição inclusive com acesso de login para as entidades credenciadas e que fazem essa distribuição de cesta básica na cidade. Porque, por exemplo, pega os vicentinos, eles vão lá uma família que eles assistem todo mês, eles vão ver lá dentro do sistema que também foi assistida pelo CRAS e pode atender uma outra família naquele momento. e quando houver a entrega da cesta básica por essa entidade, essa entidade credenciada, ela também vai fazer a inserção da doação no sistema para que o CRAS tenha ciência de que ela foi entregue. Então, fica aí já um pedido, não sei se essa melhoria já está prevista no projeto do sistema que está sendo desenvolvido, mas é uma oportunidade de fazer o atendimento. Então, eu queria também, a Falazinha me disse que são 5 mil famílias que nós temos. Considerando aqui que eu ouvi do Carlão que o Taust deu 10 mil cestas básicas, a CERB também está preparada para comprar 9 mil cestas básicas, a educação nem vamos contar, então nós estamos falando de 19 mil mais as cestas que chegaram de outras entidades. teoricamente nós temos aqui uma somatória talvez de 20 mil cestas básicas, considerando 5 mil famílias, nós estamos preparados para 4 rodadas de 5 mil cestas básicas, é isso que nós temos, são 20 mil cestas básicas que serão entregues a 5 mil famílias, é isso? Eu acho que é só, senhor presidente, por enquanto. eu gostaria de se perguntar, mas se tem mais algum vereador, que daí todo o secretário já faz as respostas direcionadas, tem mais algum vereador que gostaria de colocar? Vereadora Chiara? Vereadora Chiara? Bom dia a todos. Eu gostaria de fazer alguns questionamentos, sim, na verdade são muitos, e acho que alguns que o vereador Manelo Osila já fez vão ajudar também, mas a princípio eu gostaria de entender do mapeamento da Secretaria Municipal do Bem-Estar Social, quantas famílias nós temos hoje necessitando de um auxílio alimentação, porque nós ouvimos aqui 5 mil famílias, e eu não sei se esse número representa todas as famílias que estão precisando, as pessoas que me procuraram, profissionais liberais, e que precisavam da cesta básica porque ficaram totalmente sem atividade, eu pedi para que fizessem o cadastro do CRAS, caminhei os telefones, tudo certinho, no CRAS eu sei que estão fazendo cadastro, sei que teve também um problema com uma espécie de fake que foi colocada, que as pessoas disseram, fizeram um cadastro por um link que não existe, então eu sei que já foram tomadas algumas providências nesse sentido, mas não vi nada público dizendo, olha, o canal para o cadastramento, para uma solicitação de auxílio, é exclusivamente esse, para corrigir, já que o CRAS está sabendo que teve esse problema, tá, nas contas que nós fizemos, nós teríamos pelo menos 30 mil famílias necessitando de auxílio de alimentação, então, um número que está muito distante desse número colocado pela prefeitura, então, eu queria entender essa discrepância, como é que se chegou nesse número de 5 mil, né, entendi que o problema não está na ponta, não está no CRAS, que está recebendo a demanda de cesta, e não está naquele que está lá voluntariamente fazendo a entrega através da ação, da organização vinculada à campanha do Coronavida, entendi que há uma deficiência enorme, né, e de gestão para que as cestas sejam, na verdade, distribuídas na medida da necessidade, isso daí está muito bem apresentado, muito claro, também está claro as medidas que foram adotadas para minimizar isso, né, então, olha, nós vamos conseguir atender a este volume, só que eu não fico claro para mim que esse volume é o volume necessário em Bauru, um outro questionamento que eu gostaria de fazer com relação aos kits da educação, os kits que foram apresentados aqui, que foram entregues às crianças matriculadas na rede pública municipal, estávamos convenhadas, que também estão cadastradas no Bolsa Família, então, as crianças que não estão cadastradas no Bolsa Família não receberam, mas que também teriam direito a essa merenda se estivessem dentro da escola, e muito possivelmente essas famílias dessas crianças que não eram cadastradas no Bolsa Família, é muito possível que também estejam precisando destes kits, então, nesse sentido eu gostaria de dizer o seguinte, não dá para a gente contar só com o voluntariado, né, e falar, olha, a SEBS está agora comprando nove mil cestas básicas, eu acho que é importante a gente entender o seguinte, né, para mim está muito claro, nós temos gente em Bauru passando fome, e se a gente não tem o cadastro de todas as ações unificado do que está acontecendo, quem está recebendo, quando está recebendo, quando é que tem necessidade de receber novamente, nós temos uma situação muito séria a ser reorganizada, e como é, aí me pergunta, como é que a gente atende quem não foi atendido, que precisa ser atendido de maneira rápida, porque é, porque é, que não está contratando entrega de cesta básica e porque é que não está comprando cesta básica, se está faltando dinheiro, eu gostaria que fosse apontado e eu gostaria de entender se os recursos que estão chegando, eles estão sendo entendidos que são para a saúde exclusivamente, ou se o enfrentamento ao COVID, ele não é só saúde, ele é saúde, ele é assistência e ele é aplicação na economia, retomada da economia, isso eu gostaria que fosse esclarecido, né, e mais uma coisa que eu gostaria de questionar, né, a todo momento se coloca o nome do promotor da saúde como se ele estivesse na gestão de um programa do governo e isso é muito perigoso, é um alerta para todos, isso não pode, todos nós sabemos que isso não pode acontecer, era isso que eu gostaria de colocar, muito obrigada. Mais algum vereador gostaria de fazer alguma colocação? Vereador Esmin, vereador Sérgio Bruno, vereador Mofinato, presidente, Oi, pode falar, é só uma pergunta só, quando que esse sistema de cadastro vai começar a funcionar? Só essa pergunta. Eu posso abrir, portanto, então, para as respostas? Pode. Então, portanto, aí, a quem foi direcionado está aberto, então, portanto, as respostas. Bem, bom, eu vou responder, aquilo que não for mais ou menos junto com uma pergunta do outro, eu vou responder junto e diminui um pouco os questionamentos de um por um, tá? Bem, a questão da questão do táxi e Uber, tá? Não foi um momento, tá? Que alguém da logística que está fazendo distribuição mencionou essa questão, tá? O que a gente está, assim, como apoio, tá? No projeto todo e tal, é colocando algumas viaturas da SEBS e da própria SEMA, tá? com a, pra ajudar na questão da distribuição. Não vejo, né, problema de uma hora precisar contratar alguém, tá? Emergencialmente. Mas, assim, hoje, as demandas que foram colocadas, quer seja 150 cestas, né, 80, ou 90, ou 150, essa cesta tem sido distribuído, viu, Mané? A única coisa que faltava era organizar, de fato, num programa, essa questão que a Lázara colocou pra estar bem distinto, assim, os bairros, tá? Que tava sendo feito na unha e agora vai ser feito diferentemente, tanto é que a gente produziu já uma listagem ontem que sai 250 já de bairros, tá? Já separado. Bairros que eu falo é região, tá? Quando eu falo assim, Nova Bauru, é todo o contexto dos bairros adjacentes. A questão de famílias, né, do cadastro em si, viu, Mané? Falar outras instituições, quem ouviu a live que a gente fez, junto com a Lázara, pode ter notado que eu coloquei o seguinte, que as instituições, qualquer que seja ela, ou de grupos solidários, ou de qualquer outra instituição, é lógico que pós-evento, né, ou durante o evento, a gente sempre tá em contato com instituições, com as pessoas, até porque a cada número de instituições, nós temos uma monitora que cuida daquela daquela situação, tá? Criança e adolescente, eu tenho uma assistente social que tem, faz o monitoramento de todas essas instituições. Idoso, mesma coisa, deficiente, mesma coisa. Então, assim, a questão do grupo solidário, ou mesmo da igreja, ou mesmo de outros grupos, vira até a nós, tá? Pra querer conferir a sua listagem, tá? Isso nós fazemos sem problema, tá? Inclusive, eu já passei pros departamentos, né, se alguma instituição consultar, trouxer a listagem, a gente faz isso. A única coisa que nós não podemos disponibilizar enquanto serviço público, é as pessoas que confiaram em nós, e a gente disponibilizar essa listagem pra eles, tá? Mas, enquanto instituição, isso dá pra fazer até online hoje. Bom, espero ter respondido, tá, esse questionamento, tá? Com relação a Yasmin, né, que fez por último aí, né, o cadastro vai terminar, não, o cadastro já está pronto, tá? O que a gente tá jogando adentro são as demandas existentes. Eu já disse aqui também, né, mas vou repetir, eu não poderia ser diferente de falar, olha, a Coronavida tá ali, a SEBS tá aqui, não, nós somos um grupo de apoio, mas um grupo também solidário a essa questão, tá? Então, todas as famílias que estão recebendo pela SEBS, nós estamos jogando no programa também, até pra saber quanto que o município entregou, né, porque não é só o Coronavida, tá? Nós temos, eu acho que a Kiara falou muito bem, nós temos as famílias que estão assim, fora do Coronavida, fora de outras, então, o que eu tô dizendo pra vocês? Todas as famílias que recebem hoje, mesmo que for uma família que não esteja naquele quadro de vulnerabilidade de Bolsa Família, eles estão recebendo também, ou seja, do Coronavida, ou seja, da SEBS, porque eu tô jogando no sistema, tá? Aqueles que já são da SEBS, tá? Que já são cadastrados, o que que nós vamos fazer no sistema? Só dá a baixa que nós entregamos a cesta pra não receber uma outra do Coronavida, tá? Quer seja, quem estiver detendo o programa, né, pra fazer essa distribuição. Então, vai estar lá, a assistente social vai fazer essas baixas necessárias, tal. A questão das 5 mil famílias, né, elas, quem que tá inserido aí? Dos CRAS, das famílias que são do Coronavida, tal. Existe uma certa dificuldade, existe, tá? Dessa pessoa que nunca acessou um programa de renda e ele vai forçar até o último momento pra ir pra um programa de renda, tá? Aí você fala, o que que nós vamos fazer? Uma vez ele pediu pra inserir, nós vamos inserir. Tem muitas pessoas que a gente não descobriu ainda, pode estar passando necessidade e nós não descobrimos. Mas tudo aquilo que é passado demanda, inclusive no meu celular pessoal, seja de igreja, seja de líder comunitário, né, da própria casa legislativa, qualquer um, nós estamos jogando no sistema pra ser atendido, a pessoa só não vai ser atendida mesmo se ela não procurar o serviço. Por isso que eu vejo assim, o que que as pessoas da comunidade podem ajudar, e nós temos feito isso com as instituições, porque nós temos também alguns programas que estão transformando, não é, aquela alimentação que eles davam diariamente, como não pode aglomerar mais, então eles estão também dispensando um kit de alimentação que nem a Secretaria da Educação está fazendo, não é sexta, mas sim kit, que é aquele trabalho que nós fazemos com alunos contrário à escola, que nós temos aproximadamente 4 mil alunos, que são da rede pública, seja estadual ou municipal, mas que estão nos nossos programas de fortalecimento de vínculos que a gente chama, as famílias de cipres, legião mirim, legião feminina, nós orientamos também porque eles passam o cadastro, embora as instituições, aqueles de maiores vulnerabilidades, eles já estão atendendo pela própria instituição, que eles davam alimentação e estão fazendo isso também atendendo essas famílias, pedimos no dia de ontem para a própria PAI e as outras instituições que trabalham com deficientes, a gente está fazendo contato também, se tiver alguma família passando necessidade, pode passar a lista direto para a SEMS, não precisa nem a entidade tentar ou nem a família tentar o telefonema. Fake, isso aí eu tive que fazer essa nota porque até então, até um funcionário da SEMS, logo no início ele passou e falou Carlos, isso aqui não é tal, eu falei olha, ninguém vai dar importância para isso porque a campanha é assim, assim, assim. Passou um dia que ele me avisou disso, eu acessei, mas eu falei, olha, isso deve ser concorrência de bairro ou de alguém ou até próprio candidato tal, eu passei essa informação tal, né, e aí a gente viu que contradisse algumas coisas daquilo que nós estamos apregoando, tá, enquanto campanha coronavida, mas na verdade assim, a gente depois buscando, né, algumas pessoas da comunidade ligou para mim e falou, Carlos, a sexta não está saindo, o que que eu faço na hora, a gente entra no sistema e vê, aí eu falei, nossa, a pessoa não está cadastrada, mas como não está eu que cadastrei, aí eu vi que tinha fundamento, tá, esse fake e que não era coisa de um para um, era uma coisa que espalhou pela cidade, e aí foi quando a gente também fez a nota da CERBs, né, denunciando isso, né, que a gente assim, de coração, falar para vocês, nunca a gente pode imaginar uma ruindade desse tamanho, tá, fazer um desserviço numa situação dessa, onde todos nós temos que abraçar as mãos para poder até ter demanda, ou é brincadeira, tá, bom, mas infelizmente aconteceu isso, viu, vereadora, eu estou respondendo sobre as questões que você falou, a questão de crase serve, eu não sei se eu já respondi no meio da resposta, mas é assim, todas as demandas nossas que a gente atendeu, nós estamos colocando no sistema, tá, tá, aberto para os vereadores continuar questionando, já, uma dúvida aí, a questão é só entender que hoje, assim, nós estamos apoiando tudo, tá, mas a gente está mudando isso agora, com a colocação de que nós vamos aumentar o número de entrega, né, e aí não dá para a gente que não é especialista no assunto, tá ainda agregando essas coisas, tá, a gente tem conversado com o Ayrton, né, dessas questões, já conversei com o prefeito também, e a gente está alinhando para que isso tenha uma melhoria nessa fase de entrega, o Ayrton já disse em algum momento isso, mas eu estou só repetindo, tá, aí, alguém perguntou, está comprando cesta, está fazendo essa questão de acompanhamento, com certeza, tá, eu não posso comprar 50 mil cesta e depositar, que vai vencer algumas, tá, mas a medida que, é como eu disse, você pediu cesta, eu pedi várias partidas de cesta e nós já compramos, inclusive, ontem, eu recebi na Sérbios várias cestas que não é do coronavírus, tá, e aí, eu também, como eu disse, fiz um pedido de 9.200, tá, foi para a licitação, já foi empenhado, tá, um pouquinho, aliás, está bem adiantado isso, e a gente vai montar uma estratégia para entregar em duas ou três vezes essa demanda, tá, secretário, a questão do telefone da SEBS, há muita reclamação que as pessoas não conseguem falar no telefone, ou está ocupado ou não atende, foi aberto para você comunicar o centro ou parceria nesse sentido? Bem, olha, até pode, eu não coloco essa questão, mas, é assim, hoje, eu tenho um telefone que está na minha sala, tá, ontem, de manhã, ele tocou para essa finalidade cinco vezes, tá, isso está na minha sala e está lá no, no, nessa questão do, do coronavida lá, vocês podem ver no banner que foi adicionado três telefones além dos CRAS para essa finalidade, tá, isso eu posso falar por quê? Porque aconteceu na minha sala, tá, então, não é uma coisa assim que a gente ouve falar, eu não consigo, eu não consigo, olha, é, consegue, mas pode ter certeza, vereador, que agora, cadastrando tudo isso, e a gente tem essa demanda, nós só vamos atender os que chegam, os que vão agregando, tá, e pode ter certeza que isso, a tendência é diminuir, por quê? porque tem muitas pessoas que, que, que são de outro rastro de situação que, às vezes, não quer o serviço da assistência social, tá, ele é um mecânico, ele é um, um, um motoboy, eu sei lá como posso denominar isso, e ele não quer fazer essa coisa, eu não, não sei se ele acha que é assim, denegrir, tá, alguma coisa, mas pode ter certeza, nós estamos sintonizados com toda a rede das entidades, essa rede, não é uma entidade, é, está lastreada em tudo, nós estamos lastreados com algumas igrejas, tá, e conforme vem essas demandas, a gente está inserindo, sim, no Coronavida, e, aliás, é um, é um serviço que eu gostaria, sim, que até aumentasse para que a gente possa realmente não deixar ninguém para fora, ninguém quer deixar alguém para fora, tá, e, como eu disse, tá, e as pessoas questionam muito o Graz, mas, na verdade, nós estamos prestando um serviço que também tem que ser valorizado, porque o profissional, às vezes, ele tem que ficar ouvindo a pessoa, porque aquele motoboy que está pedindo e nunca pediu, ele quer contar a história dele, ele quer contar, olha, e aí eu, assim, nunca precisei, sabe, tem que começar essas coisas que a gente tem que interpretar e falar, nossa, o telefone fica muito ocupado, é porque ele não pode fechar, pegar os dados e fechar na cara do cidadão, ele tem que desabafar, ele tem que falar alguma coisa, eu estou falando coração e razão, tá? Secretário, em cima dessa fala do senhor, então, os que estão ficando desempregados, eles estão sendo contemplados pelo coronavira, coronavida? Se ele ligar e se cadastrar, sim. Ah, ele se cadastra também no cadastro único? Não, não é cadastro único, é no CRAS e ele pode fazer isso por telefone, se ele quiser, se ele por ali perto e ele quiser ir no CRAS fazer essa inscrição, pode ter certeza que a assistente social vai atender, tá? Mas, em função da crise, em função dos aconselhamentos, tanto essa entrega, né, do coronavírus como a recepção, a gente não está querendo que a pessoa saia de casa, mas se ele fizer isso, com certeza, tá? A equipe já está treinada para isso, vai receber e vai colocar lá com certeza. Coronel Ayrton, com a palavra. Só um esclarecimento, como a vereadora Chiara disse, sobre a questão do promotor Enilson, na verdade, não é ele que coordena, ele coordena os voluntários, na verdade, todas as cestas, todos os endereços, todos os locais que vão ser entregues são organizados pela Prefeitura Municipal, que distribui para ele as listas, eles só entregam as cestas onde a Prefeitura determina, ou seja, a coordenação de todo o programa é da Prefeitura. O promotor Enilson, ele é um grande parceiro, ele traz todos os voluntários, as entregas de cestas do Coronavida são praticamente 100% feitas pelos voluntários que ele nos apresenta, ele tem 50 voluntários à disposição, ou seja, com a nossa melhora agora no sistema, que o nosso gargalo era o sistema de listas, com essa melhora, aí com certeza nós vamos zerar rapidamente a lista de pessoas que estão aguardando, nós temos cesta para entregar, temos estoque para isso, e nós vamos zerar essa entrega para os próximos dias, e a partir de agora, a partir de hoje, já começa a lista a funcionar, o Everson pode dizer alguma coisa para nós, que ele é o coordenador dessa parte que está organizando o sistema eletrônico, e nós vamos ter um grande avanço agora com essa questão de lista eletrônica, que não haverá repetição, serão filtros de repetição, e facilitará a entrega. Eu quero agradecer a presença do presidente da casa, do vereador cegado, eu gostaria de passar a palavra para o governador presidente da casa. Muito obrigado, Sandro, bom dia a todos, eu começo pedindo desculpas porque tive vários problemas agora na parte da manhã, tive que atender outras demandas e só consegui pegar aqui a reunião a partir das 11 horas e 20 minutos. Daí a razão de estar evitando de fazer algum tipo de pergunta, na medida em que eu não sei se isso já foi respondido. Mas eu quero louvar e destacar mais uma vez a eficiência com que a Câmara de Vereadores está se preocupando com esses problemas, está realizando essas reuniões, está trazendo a público tudo isso que está funcionando em diversas áreas das secretarias que estão envolvidas com o problema do coronavírus. Eu acho que nós estamos no caminho certo em nos informar e na medida em que nós tivermos elementos também em eventualmente intervir nisso positivamente, sugerindo, aconselhando, recomendando, enfim, trazendo algum tipo de contribuição. Nesse momento eu não tenho nenhum tipo de pergunta porque eu, mais uma vez, peço desculpas de só ter entrado na reunião um pouco atrasado. Muito obrigado. Os vereadores, uma... Vereadora Chiara, vereador, você comprou, vereador, uma finata também está aqui, uma neve. Algum questionamento a mais? sinal está ruim. O vereador Manuel está sem conexão. Aproveitando quanto o vereador entra na conexão, solicitar a questão só dos números atualizados que a vereadora Chiara colocou, então a projeção é que nós temos que são quase 20 mil que necessitam e hoje o número aí é de 5 mil, correto? Você entendeu um pouco melhor isso? A Lázinha poderia concluir? Só falar, eu falei esse número porque ontem eu apenas olhei o sistema primeiro. Eu não tenho acesso ao sistema porque o sistema é intranet, eu não sou funcionária e não tenho acesso. Eu só recebi uma lista e verifiquei. Esses nomes são os nomes das pessoas que fizeram a inscrição no CRAS, somando as que fizeram e somando aquelas que já foram atendidas do que eu vi. Então, tirando as que foram atendidas, a gente crê que tem em torno de 5 mil famílias para ser atendida. Quanto aos voluntários, o doutor Enilson, que é o pessoal que é uma ONG, não é o doutor Enilson, é uma ONG SOS Brasil que tem os voluntários. Ele disse que ele tem condições de zerar essa fila. A questão do jornal, infelizmente, houve o mal entendido, eu pedi para fazer a correção, eu só comentei que nós estávamos montando o programa, o programa hoje, como a gente estava fazendo ainda na mão, que é novo para todo mundo, e eu acho que todo mundo precisa entender isso, porque até então é uma coisa nova para todo mundo, e com o programa a gente conseguiria atender até mil sextas dia. E aí me questionaram e voluntário, eu falei, voluntário a gente alinha com a ONG SOS Brasil que está nos ajudando, que é ligada ao doutor Enilson, que nós estamos juntos, que está fazendo um trabalho maravilhoso, como todo mundo sabe, todo mundo viu, não precisa eu ficar dizendo também, frente à campanha. Então, todas as listas que estão chegando de entidades da própria Ex-Latino, todas elas estão sendo incluídas nesse sistema. Se tiver 30 mil pessoas, vai ser uma loucura, é óbvio, mas a gente precisa correr atrás para atender, essas pessoas precisam se cadastrar de alguma forma, manda a lista, como o Carlão diz, tudo que chegou até a gente foi digitalizado, colocou no TI e foram atendidos. até amanhã. Agora, quanto aos voluntários, o coordenador da campanha do Poder Executivo é o Coronel Ayrton, e se ele quiser falar alguma coisa a respeito disso, é importante. A matéria do Sinal é importante dizer para vocês que ela não foi feita por conta do Corona Vida. Se vocês veem o início da matéria, ela foi feita falando da figura da mulher do prefeito na nossa cidade que nunca assumiu um cargo de presidente do social de solidariedade. Uma colocação para a comissão. Aí a minha só perguntou um negócio, não sei se foi a minha ou se foi o Lozila, que essas pessoas vão precisar fazer cadastro novamente para serem atendidas. Claro que não. O TI está aí para isso. ela pode ser atendida, não precisa ser cadastro novamente. Está ótimo. Eu gostaria de colocar para o Coronel Ayrte que aí sai mais os demais secretários, o Erbson, o Carlão e a própria Lazinha e a Isabel. Nós temos vários cadastros de MEI, de empresários hoje que estão em situação difícil, aquele manicure, aquele vendedor pequeno. Se tem como fazer uma interação de cadastro com essa entidade dentro do ente econômico para atender esses pequenos hoje empresários que trabalham durante o dia para comer à noite e que hoje não podem trabalhar mais. Se tem como fazer uma relação também junto com o desenvolvimento econômico com esses MEI de empresários pequenos e pequenos que nós sabemos que temos. Vereador, bom dia a todos. com relação a essa demanda das MEIs foi criado um cadastro do censo para ser feito aqui na cidade de Bauru justamente para identificar essas pessoas que não estão em atividade apesar de ter a empresa aberta que não estão em atividade e podem estar necessitando de algum amparo e também para a gente ter a realidade da nossa cidade. Ontem nós conversamos e falamos sobre essas pessoas invisíveis que ficam na cidade e que só nesses momentos a gente acaba tendo conhecimento dessas pessoas. Muitas vezes ela não está cadastrada em nenhum programa tinha uma renda mas de um momento para outro acabou perdendo essa renda e está dependendo desse atendimento. Então esse cadastro do censo ele vai complementar o cadastro da cesta básica mas o que a gente precisa o problema maior é fazer com que essas pessoas tenham acesso a esse cadastro porque não adianta ter a pessoa de um lado e nós temos o sistema do outro. Essa informação precisa chegar para essas pessoas para que elas façam o cadastro e a gente possa analisar a necessidade dela e fazer o acompanhamento. Então nós temos reunião hoje à tarde justamente por conta desse cadastro como o Carlão já falou e o coronel Ayrton tentando fechar o máximo possível pegar o máximo de informações para que a gente possa cruzar com os outros cadastros e chegar numa situação satisfatória pelo menos para atendimento dessa população. Eu queria complementar amanhã inclusive nós vamos fazer uma reunião com o Carlão a Letícia e nós vamos começar a buscar nas comunidades em todas as comunidades se alguém não foi atendido nós vamos fazer contato com as lideranças de cada comunidade vamos verificar no mapa cada comunidade e vamos fazer os contatos para ver se alguém ficou de fora ou seja quem não tem contato telefônico de internet que não conseguiu contato com a gente nós vamos buscar esse pessoal lá nas comunidades onde eles estão lá. Coronel uma forma de contribuição de todos os vereadores de comissão que está aqui tanto de economia direitos humanos educação a gente como a gente não pode participar de nenhum tipo de conselho a gente gostaria de acompanhar nós não podemos no combate do enfrentamento do coronavírus o executivo não possibilitou essa oportunidade a ver porque se pudesse nos informar todas as reuniões que está tendo feito do enfrentamento de crise por exemplo essa reunião às 18 a reunião que vai ter amanhã a gente gostaria de ver a câmara ser vista como um instrumento de apoio e de ajuda também neste momento por exemplo nós temos várias entidades vários setores que podem contribuir neste momento e a gente sugerir e acompanhar que possa nos informar todas essas reuniões através da nossa assessoria de imprensa será feito só adiantando hoje já teremos a reunião com o doutor Denilson lá na SEBS às 18 horas e amanhã teremos às 15 horas a reunião aqui para tratar sobre as comunidades que podem não ter sido atendidas mas eu vou acertar aqui com a Maju a chefe de gabinete para informar todas as reuniões que nós fizermos sobre isso e toda segunda quarta e sexta às oito e meia da manhã tem uma reunião do conselho de crise toda segunda quarta e sexta qual é o local da segunda quarta e sexta a reunião um grupo fica aqui que é eu a Letícia a Maju e os demais cada um na sua secretaria para não haver aglomeração nós fazemos por videoconferência também mas nós vamos informar todas as reuniões para os senhores Ossam posso fazer uma última pergunta claro ontem na sessão acho que foi foi você e o vereador Mané que falou sobre os motoristas de aplicativo não sei quem pode nos responder se foi cogitado convidar os motoristas de aplicativo para participarem da entrega das sextas já houve alguma conversa é por isso que eu acho importante essa reunião das 18 acho que o vereador Mané pode concluir isso para a gente levar essa proposta aí também bem olha a questão dessa da logística de entrega isso está não está afeto a nós mas assim eu disse e vou repetir a questão de entrega hoje ela está sendo feita sistematicamente não está havendo problema isso é coordenado pelo promotor ele tem dito o seguinte se tiver 500 cestas para entregar no dia ou 400 cestas vocês só tem que avisar um dia antes para que eu possa montar a logística para que isso tenha o o o fim né para que foi criado o coronavíder a questão inclusive da reunião de hoje né é mais para apresentar também o Ayrton né que ele vai entrar no processo para ajudar nessa nessa coordenação quando eu disse para vocês olha a SEBS é um apoio de fato tá ela está lá no banner tal como isso hoje nós somos um apoio e nós precisamos de alguém para ajudar com a coordenação né manter-se ela conosco enquanto o processo de de captação de pessoas tá tá o programa e a logística né e aí fica difícil para o secretário porque eu tenho as demandas normais tá e que não são poucas né e eu tenho que fazer a gestão de tudo isso sim a Lázaro ajuda o outro ajuda o que que o o Ayrton vai fazer ele vai pegar todas essas contas e e e e e tá o Sandro o o o o o o o o Sandro bom dia a todos eu queria só fazer uma colocação é justamente em cima dessa última fala do Everson eu achei que essa daí é a minha angústia são os invisíveis viu Everson falou uma coisa extremamente importante então esses autônomo são essas pessoas que não apareciam para o município e hoje eles sofrem com a crise da pandemia então esse é um meio importante que nós precisamos ter uma informação muito preciosa para poder passar para essas pessoas porque esses invisíveis eles nos procuram pelas redes sociais pelo whatsapp eles mandam questionamentos como que eles podem ser atendidos de que forma que eles podem fazer esse cadastro então por isso que é importante o resultado dessa reunião vocês passarem para a gente para que nós possamos também passar essa informação para frente e ter aí uma ferramenta também de divulgação dessas ações só complementando vocês que recebem bastante informações pessoas buscando informações com vocês seria interessante essas pessoas que já se encontram nessa situação já encaminhar ou para um prazo para o cadastro mesmo pela internet para que a gente possa de imediato fazer esse atendimento não é a situação de balbú nós vimos que está o Brasil inteiro aparecendo essa população invisível como a gente está tratando e quanto mais rápido chegar essa informação dessa pessoa para a administração com certeza mais rápido a gente vai conseguir atender então mesmo que depois a gente precisa de melhorar um cadastro pegar mais informações nessa pessoa nesse momento o que é importante e a câmera pode dar uma força grande para a gente nisso o indivíduo do sua informação com vocês já encaminhar para o cadastro no trás ou instruir no próprio site onde ele pode fazer o cadastramento e aí a administração ela vai administrando essa parte dos dados o que mais falta mas já com suporte do apoio pelo menos uma cesta básica que ele possa se alimentar pelo menos mais alguma colocação a gente agradece a gente agradece portanto a apresentação dos secretários aí importante essas reuniões de informação porque é a forma de esclarecer também a sociedade e nos informar nas reuniões aí tá bom a gente agradece portanto e está encerrada a reunião das reuniões das reuniões Obrigado.